Música Música Um assalto a causa dos boy e apareço lá na band Vou com as minhas rimas que são bem mais importantes Acho mais relevante do que pegar uma arma na minha mão E sair gritando minha disposição Porque isso aí pode fazer eu ficar milionário Ou morar numa cadeia e morrer como um otário Eu sei que as minhas rimas que vão me trazer salário A arma é microfone e eu mato se necessário A arma é microfone, dessa forma que nós vai Mas meu parceiro, cês sabem, é difícil Pra quem diz que eu se envai Por isso agora, o talento é alto Enquanto pelo rádio e para que vejo Os acaso eu tomo de assalto, entendeu? É dessa forma que eu tô roubando Com eles me assistindo e com o Mico rimando Com eles me ouvindo e com o Salis ganhando Enquanto a cadeia tristada, nós tá esperando Eu não preciso entrar lá pra me tirar um dinheiro Eu posso conquistar sendo um real maloqueiro Eu posso conquistar dinheiro fazendo meu flow Os boy pagando o quinhedo só pra entrar no meu show É dessa forma que eu tô assaltando Essa é a minha forma de estar rimando Cê não tá entendendo, mas já tô entendendo esse papo Vê se mudar o disco, não Volta a ser um palhaço Eu não volto a ser um palhaço Eu venho e faço a rima Eu sendo um palhaço Tirou meus farsas das esquinas Então esse palhaço Aqui meu camarada Entendeu que piada com a vida não vale nada Mas ninguém faz piada com a vida de ninguém A gente só tá rimando e querendo ir além Eu também quero tirar meus parceiros das esquinas Colocar eles no palco e não em ponto de cocaína Em ponto de cocaína eu tiro eles das esquinas E fiz mostrar eles que podem ganhar dinheiro com rima E também entendi que isso daqui é rap E pra ser MC não é viver numa internet Não vivo na internet, mano Eu vivo a rua Eu vivo as ruas E a verdade é nem sua Mas meu parceiro Da hora que você foi além Cê tirou eles das esquinas Vou tirar os meus talentos Vão! Tira meu fruta da lojinha também é minha meta E eu garanto que eu vou conseguir fazer isso E vai ser como poeta Mano, eu vou fazer isso porque eu vou acabar com as viaturas E eu quero fazer mais biblioteca e mais casa de cultura E acabar com as piqueiras, acabar com certas drogas Mano, o que me incomoda, mas tá ligado Eu vou te falar o que eu acho foda É para as vida que aqui acontece Mas eu chego aqui no instrumental E se foda tudo que o homem fez Nós tô com sono e o que é natural Mano, o futuro ele reserva várias coisas Eu não sei o que vai acontecer Por isso que eu falo das coisas que eu faço E não das coisas que eu vou fazer Pois as coisas que eu vou fazer Tudo isso é uma incerteza A vida é uma incerteza Quem manda é a mãe natureza Você pode ter o objetivo De tirar eles lá da lojinha E amanhã você não tá vindo E essa culpa não vai ser minha Então você reclama com Deus Da atitude que você não fez hoje Pois você tem a sua perna e sua mente Você fez, mas você pode Amanhã eu posso morrer Você tenta, pode pá Mas meu legado ainda vai tá aqui E meus parceiros sem se vai lembrar E ele vai se inspirar A meter mágia A meter caixa A ver um jogador Ou ser um rimador Jogar igual animal Ou jogar igual a mágia Mas pra mim O legado não adianta Porque o legado não mata a fome Se você vê isso Corta cagança Isso que faz a mente de um homem Enlouquecer Aí parceiro Olha essa viagem Se o legado não enche a barriga Aqui de ninguém Mas se for no palavras bonitas Tem uma batalha de rima Não enche da mente Mas eu vou te explicar Que uma fita Por isso agora que eu tô na batida Se hoje eu rimo É porque existe o legado De uma nemicida Palavras bonitas Enchem barriga de quem rima bem Se você tiver esse pensamento Você pode ir bem mais além Pois palavras bonitas São o que não fazem uma rima clichê E são as rimas que eu faço Na minha vida Que hoje em dia Pagou meu cachê Certo Mas o que paga o cachê É o dinheiro Se não é a juma Que os cara Tão mandando a nariz pra você Se eu ver que você Pega a filhão Ou meu parceiro Se eu sou verdadeiro Eu assumo o seu amor Mas eu tô no rap E é por dinheiro Eu tô no rap E é também pelo dinheiro Mas o amor Também é necessário Pois um tempo Não tinha dinheiro Mesmo assim Eu não me insisti um otário Eu fazia isso Porque eu gostava E o dinheiro Até tá de boa Só que o dinheiro Não compra a palavra E um real Não vale uma pessoa Eu vou ouvir Maripentador Coletiva Então vamos lá Por área de rima Barulho que gostou da Se imagina A Jota A Jota 2x0 Mas barulho que o Sol E o Zonareche Tá querido meu bem